Sei que você vai querer ser uma de nós Wings, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Wings, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Voto! Sei que você vai querer ser uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vagueia Colora minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Wings, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Wings, novidade qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós Voando Wings, fantásticas Wings, elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Wings O Clube das Wings Em Torre Nebulosa Bloom e seus amigos Encontram um local Onde imaginam que esteja guardada A chama do dragão A batalha contra as Trix É inevitável Griffin conseguiu detê-las Por um tempo Permitindo que as Wings Fugissem para o Féa Sky e Bloom Distraíram o inimigo Usando uma aranha espacial Mas um acidente Complica a situação O Cerco das Bruxas O Cerco das Bruxas O Cerco das Bruxas Não adianta A aranha espacial já era Então, o que a gente faz agora? A gente não tem muita escolha agora Temos que voltar em direção a Magix E procurar alguma ajuda Eu não sei É, pelo menos a gente se livrou daqueles bichos Podemos ter vencido essa luta Mas creio que o próximo ataque Será bem mais violento E nós ainda não tivemos notícias De Torre Nebulosa Não acredito que esteja acontecendo O que será de Magix? Agora não é hora Para esse tipo de perguntas É hora de se concentrar com a batalha Temos que encontrar um meio De nos defender com mais eficiência Não podemos perder essa guerra Isso seria trágico Dona Faragonda Detectamos uma distorção temporal Bem ali, perto da parede Oh, graças a Deus Voltaram Griffin e suas alunas também vieram Mas que boa notícia Bem-vinda ao Fé, a Griffin Vejo que suas alunas vieram com você É, mas foi graças às suas alunas Que conseguimos fugir das garras Daquelas bruxas cegas pelo poder Agora você está aqui Pode me contar os detalhes mais tarde Agora faremos o possível para ajudar Vejo que também precisam de ajuda Isso mesmo E eu acho que encontrei a pessoa Que vai poder nos ajudar Olha, eles voltaram Oi, Brandon Que bom ver você Cadê a Blum? O que houve com ela? Não sabemos o que aconteceu Nem com ela, nem com Skye A última vez que os vimos Foi em torre nebulosa Estavam tentando afastar os monstros Para nós podermos fugir Tem certeza de que esse é o caminho mais curto para Magix? É o mais seguro O pântano do Lodo Negro vai nos dar uma boa cobertura E o que vamos encontrar em Magix? Uma coisa de cada vez, Blum Vamos primeiro chegar lá, tá bom? Skye Estou com medo Não posso continuar Sem poderes eu me sinto como um peso Você viveu a maior parte da sua vida Sem saber que tinha poderes especiais, Blum Por isso mesmo Sabe, Skye Eu pensava que as pessoas que me criaram Fossem os meus pais Aí eu descobri que não eram Então eu comecei uma vida nova E de repente os meus poderes são arrancados de mim Você é quem você é, Blum Com ou sem poderes mágicos O que é que eu faço agora? Levanta e vem comigo para Magix Aposto que lá encontraremos alguém para nos ajudar Skye, você ouviu isso? O que é? Eu não sei, mas eu acho que eu ouvi uma coisa Eu não ouvi nada, Blum Deve ter sido algum bicho, sei lá Vem, vamos embora Aqueles fracotes conseguiram escapar das garras dos monstros E se refugiar no castelo Alfea Parece que a Blum não está com eles Por que você liga para Blum, Darcy? Ela agora não pode mais nos prejudicar Chegou a hora de nos concentrarmos na conquista de Alfea Vamos reunir o exército mais poderoso que existe Alfea vai se contorcer sob sua força Griffin, nós todos sabemos que o poder dessas garotas não tem nada a ver com o que você ensinava em Torre Nebulosa O que me preocupa agora é o que aconteceu com Blum E com o príncipe Skye Ele é de longe meu melhor aluno E o desaparecimento dele sem deixar rastro me faz pensar no pior No entanto, não podemos esquecer que Blum tem poderes incríveis É, mas foram roubados dela Sabemos o resultado disso, mas Ice, Darcy e Storm ainda não estão satisfeitas Temo que o próximo passo delas seja de muita ferocidade Temo que o próximo passo delas seja de muita ferocidade A magia Sei que vamos derrotar as flicks Abram aulas para as flicks Lusa 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 Na 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 As flicks Abram aulas Somos as flicks Flora 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 Isso não é bom. Acho melhor continuarmos. Bloom, você tem que dormir. Amanhã vai se sentir bem melhor e o dia não vai ser nada fácil. Estamos seguros aqui? Sei lá, os monstros podem nos pegar fácil. As bruxas estão com a chama do dragão, Bloom. Era isso que elas sempre quiseram. Eu acho que você não serve mais pra elas. É, eu não tenho mais valor. Não ter poderes mágicos não é o fim do mundo. As Trix não vão parar por nada. Vamos dormir um pouco. Amanhã vamos a Magix e saberemos o que está acontecendo em Alfea. Você não pode esquecer que agora as Trix têm que lutar contra Faragonda e Griffin juntas. Skye. O que é? Nada. Minha nossa! O poder dessas três bruxas é maior do que eu pensei. Esse exército de vermes é indestrutível. Sendo magia ou não. Vamos ver o que eles podem encontrar. Boa, Brandon. Pegamos eles. Não sei não. Olha. O que você acha que vai fazer? Toma aí, o gosmelho. Venha, seu monstro nojento. Vamos ver o que consegue fazer. Você está bem, professor? Eu estou, sim. Mas meu orgulho não está. Já chega. Não aguento mais. Esses vermes voadores estão me deixando tonto. Por que não pega alguém do seu tamanho, bicho idiota? Foi, sim. Assim não poderemos vencer. Mal eles são, destruídos e já outros aparecem. Blum, acorda, tá na hora de ir. Que horas são? Nossa, eu apaguei mesmo. Não liga não. Você estava exausta. Agora estamos nos sentindo bem melhor. Vamos indo. Skye! Você deve ter ouvido isso. Ouvido o quê? Uma voz me chamando. Já faz uma hora desde o último ataque. Detesto dizer isso, mas tenho a impressão de que eles estão brincando conosco. Com cada ataque eles ficam mais fortes e numerosos. Acho que a única saída é eliminar o que está causando tudo isto. Então, enfrentaremos as Trix. E não é bom para os meus rapazes. Eu não sabia. É claro que sabia. Acha que vamos resistir a mais um ataque? Eu não sei, não. Quanto mais difícil a luta, mais forte eles ficam. Ai, tô com medo. Não fique, Estela. Eu estou aqui com você. Mas por isso é que eu tenho medo, meu caro príncipe. Estela, eu queria pedir desculpas por... Por me fazer achar que você era um príncipe quando na verdade era um simples escudeiro? É... Não liga pra isso, Brandon. Não me importa se é ou não um príncipe. Meus pais são o rei e a rainha de Solária. E não adiantou muito pra eles, não foi? Pombinhos, o que estão fazendo? É só a gente virar um segundo e vocês... Ah, deixa aí. Eles ficam tão bonitinhos juntos. Vocês não têm nada melhor pra fazer? Ficou maluca? Eu podia ter me machucado. Foi só um tombo de nada. Vai devagar com as minhas amigas. Só eu posso zoar com elas. Ai, eu queria tanto saber onde a Brum está. Ela está com Skye, está a salvo. Vai ver, com certeza conseguiram sair de Torre Nebulosa. Olha eles lá. Timmy, Riven, o que foi? Faragondas está querendo falar com a gente. A qualquer momento, teremos que enfrentar outro ataque. E dessa vez, a única maneira de resistirmos será unindo nossos poderes. Lembrem-se de que as Trix são movidas a ódio. Elas não têm ideia do que o poder da unidade é capaz. Não acredito no que estou vendo. Tem milhares deles. Não acredito no que estou vendo. Tem milhares deles. Minha nossa, olha! Estão indo para o Fer. Temos que chegar em Magix. E rápido! Eu não posso ir a Magix. Primeiro, eu tenho que ir ao Lago Roccalute. Do que é que você está falando? Eu tenho que fazer isso. Tem a ver com a Daphne, comigo, meus pais de verdade, meu passado e meus poderes. Então, eu vou com você. Não, Skye. Eu preciso fazer isso sozinha. Vai pra Magix. Então, tá bom. Mas se não voltar em duas horas, eu vou procurar você. lembra-me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cidadão Geoféa, chegou a hora. Vamos nos unir e juntar nossos poderes. Estudantes de Torre Nebulosa, vamos revelar o poder de nossa magia. Tchau, tchau. 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 Tem alguém me ouvindo! Daphne? Estava procurando por mim? Daphne! No próximo episódio, o que acontecerá com Magix? O que Bloom irá descobrir no lago Rocalute? E o que será que Daphne quer com Bloom? Enquanto isso, o exército das trevas começa a marchar para Alfeia e toda a dimensão mágica será afetada pela busca de poder da Strix. Sei que somos mais que irmãs Amigas de almas, gêmeas e um só coração As garotas do Clube das Wings Wings! O Clube das Wings! Energia! O mundo das Wings! Sobe o signo das Wings! O Clube das Wings! O Clube das Wings! Sei que somos mais que irmãs Unidas pelo mesmo destino e a mesma voz Não estamos sóis então Nós somos mais que irmãs Amigas tão felizes Voando assim Com a magia do Clube das Wings! Faz 50 minutos Amigas de almas Música Obrigado.